Três pebinhas de 17 anos rodaram com o carro furtado, mas a cena boa rolou mesmo, foi na delegacia. Ninguém queria assumir a bronca e o trio caiu no maior bate-boca. Foi você, foi ele, que não sei o que, e aí conta tudo, quer ver a briga, você quer ver? Roda, diretor, roda essa confusão aí. Fala aí, Neném, qual foi, velho? Essa sim, então, aí, não? Já assumiu, já, mano. Fala aí que tu mexeu no carro, no carro, né? Tá desagando a mensagem. Ei, parceiro, lá o cara mexeu lá. Então, parceiro, então fala lá pro Tchana, lá. Vocês dois têm que se assumir, não vai ser não mexer. Eu toquei no fundo do carro. E eu, tem digital, Neném, Eduardo? Cara, viu a conversa lá. Que conversa, cara? Tá ficando doido, né? Ela mandou mensagem pra eu tô ali agora, hein? Mandou mensagem pra mim, o que? Meu neto tá ligando o celular, tá ficando doido, né? Cara, tá mentindo, eu já dou mensagem. Três adolescentes, todos com 17 anos, moradores de um abrigo em Taguatinga. Eles foram pegos pelos policiais do Getop 22 com este carro aqui, produto de furto. Só que aqui na delegacia, apesar de serem menores, ninguém queria assumir a bronca. O veículo foi furtado na madrugada de domingo pra segunda. Ele estava estacionado na comercial de Taguatinga. Só que os policiais do Getop 22 receberam a informação que tinha um veículo, produto de furto, abandonado na QNF, próximo a um abrigo para menores. Fomos acionados apenas pra averiguar o veículo abandonado, né? Chegando no local, fizemos contato com alguns moradores e alguns trabalhadores ali da região. E em contato com funcionários da UNAC, se não me engano, né? Unidade do Abrigo, né? Fui informado que os elementos mais cedo tiveram no veículo, né? E esses três adolescentes de 17 anos vieram parar na delegacia. Localizamos nos bens de um deles a chave do veículo e o documento do veículo. Aqui na DP, apesar de serem menores, ninguém queria assumir a bronca. Um disse que tinha apenas levado uma bíblia que estava dentro do carro. Ele falou que não, eu não toquei no veículo não, eu só peguei uma bíblia que estava lá dentro. Então, tomara que ele leia, né? E saiba que um dos mandamentos, né? Não roubar. Já o segundo teria dito, depois de muita insistência, que só iria vender as peças do veículo, mas que não foi ele que roubou. Inclusive, já top 22, né? O prendeu mês passado na nossa equipe, né? A equipe do sargento Ederson, com porte de munições de ponto 40. Ele está com o receptor do veículo, né? A princípio não foi ele que pegou o veículo, ele apenas pegou dos autores do furto para desmontar o veículo. Já o terceiro, queria porque queria que todos dissessem a verdade, porque ele não ficaria apreendido sem motivo. Para aí que tu mexeu no carro com o carinho, né? Três anjinhos que já estão aqui na Delegacia da Criança e da Adolescente. Eles estão sentadinhos ali, esperando serem chamados pela delegada. Def, alerta, falou, tá falado. Tchau, tchau.